Um pouco da história e o que está fazendo atualmente o primeiro funcionário de Silvio Santos, o Roque, você vê agora depois da nossa vinheta no Por Onde Anda. Nascido no interior de São Paulo, Gonçalo Roque, o Roque do SBT, fez de tudo um pouco antes de trabalhar na televisão. O primeiro trabalho de Roque em um veículo de comunicação foi na antiga Rádio Nacional, onde Silvio Santos também começou sua carreira como locutor. Lá, Roque era office boy, nas horas vagas, ele ajudava na portaria. Foi na portaria da Rádio Nacional que Roque conheceu Silvio. Sempre atencioso, Silvio puxava papo e os dois conversavam com frequência, criando uma amizade. Roque chegou a trabalhar com Silvio também na TV Paulista, que fazia parte do Grupo Globo. Silvio Santos já tinha vencido a concorrência para gerir o Canal 11 do Rio de Janeiro, a TVS. Foi então que, em 1981, ele também conseguiu a concessão de mais quatro canais que juntos formaram o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Fundado oficialmente em 19 de agosto de 1981, o SBT teve como seu primeiro funcionário de honra o já amigo de anos de Silvio, Roque. Na época, como a equipe era pequena, ele teve que ajudar até na limpeza. Quando saiu o canal do Silvio Santos, o SBT, ele me chamou. Ajudei a limpar o chão lá, sim, e fiz isso com muito orgulho. E se precisasse fazer outra vez, eu faria, disse Roque. Logo depois, Roque assumiu seu trabalho junto ao público que acompanhava os programas no auditório do canal. Ele anima e organiza a plateia, tarefa que cumpre por décadas não só nos programas de Silvio Santos, como atualmente também para Celso Portioli e Ratinho. Assistente de palco de Silvio Santos, Roque passa por cirurgia após sofrer queda. Gonçalo Roque informou o acidente doméstico e grave infecção pelas redes sociais. Gonçalo Roque, assistente de palco do apresentador Silvio Santos, comunicou, na tarde desta sexta-feira, que realizaria uma cirurgia no braço. Roque desenvolveu uma grave infecção alguns dias depois de sofrer um acidente doméstico em seu condomínio. O diretor de auditório escreveu em suas redes sociais que teve dias pressas ao hospital no último domingo, após escorregar em uma rampa de pedra. Mesmo após voltar para casa e dizer que estava bem, foi internado novamente na quinta-feira, quando novos exames detectaram uma grave infecção. Em suas redes, Roque atualizou sobre seu estado de saúde, foi internado, fizeram exames e lá constataram uma infecção. Infecção que se tornou grave. Vou passar por uma cirurgia no braço neste momento, só isso que sabemos até o momento, o Por Onde Anda deseja uma boa recuperação ao nosso querido Roque. O Por Onde Anda vai ficando por aqui, mas não fique triste, porque a gente volta no próximo vídeo. Então valeu, falou, fui e tchau.